Exercício número 1. Nós vamos responder por letra, tá? Tá. Nossa, Júlia. Depois eu falo com você sobre isso, tá? Meu Deus. Socorro. Ai, socorro. Vamos lá. Número 1. Vamos responder assim, ó. Pode ser assim, ó. As imagens de cima e imagens de baixo. Vamos responder. Vocês vão responder no quadrinho, tá? Aqui. Por letra. Vamos responder por letra. F. Quem for transformação física. Q. Quem for química, tá? Imagem 1. De cima. Um pão apodrecido. Química. Química. Aham. Eu sabia. Roupa no varal secando. Física. 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 Sorvete derretendo. Física. Física. Química. Não, é física. Então, repetindo. Imagem 1 é letra Q. Imagem 2, F. Imagem 3, F. Imagens de baixo agora. Imagem 1. Batida de carro no trânsito. F. Física. Que dá pra arrumar. Fotosíntese nas plantas. Química. 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 Madeira queimando. Química. Química. Então, repetindo. Imagem 1, F. Imagem 2, Q. Imagem 3, Q. Tá? Número 2. Em cima eu tenho o banco de palavras. Vamos encaixar com as imagens. Tá? Letra A. Tintura no cabelo. Mudança de coloração. Mudança de coloração. Isso mesmo. Manoela. Obrigada. Foi eu que disse. Gás de cozinha lá no fogão. Liberação de luz e calor. Liberação de luz e calor. E o carro enferrujado aí, ó. Mudança de aspecto. Repetindo. Letra A. Mudança de coloração. Letra B. Liberação de luz e calor. E letra C. Mudança de aspecto. Página 46. Calma aí. Vou repetir de novo. Letra A. Mudança de coloração. Letra B. Liberação de luz e calor. Pode ir. Letra C. Mudança de aspecto. Por mim pode ir. Três. Mesma coisa igual o um. Só que a imagem é o nosso guia, né? Uma imagem de festa junina. Então, vamos responder F ou Q, tá? Frase um. Lenha queimando lá na fogueira, no meio. Química. 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 Letra Q. Lata amassada no chão. Física. Química. Física. Ah, não. Física. Pipoca estourando lá no carrinho de pipoca, na panela. Química. 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 A canjilca cozinhando lá na barraquinha lá. Química. Química. E as bandeirinhas de papel rasgada. Física. Física. Repetindo a sequência. Q. Q. F. Q. Q. F. Tá? Mas a bandeirinha não tem como voltar normal. Por que que é física? A bandeirinha é F. Tá? Manuela, põe aí a sequência aí pra gente ver depois. Ó. Quatro. Cruzadinho, né? A informação tá na página quarenta e seis e a resposta na quarenta e sete. Então, um. Nome dado uma transformação química. A resposta é reação química. Então, lá na cruzadinha. Reação química. Número dois. Número dois. Substâncias que estão... Calma aí. Número um, reação química. Dois. Lá na equação. Então, substâncias que estão do lado direito da seta. Ou seja, depois da seta. É os produtos. Produtos. No plural, tá, gente? Produtos. Número três. Não, mas não cabe isso, né? Cabe sim. Cabe sim, tá certinho. Ó, número três. Transformação que não ocorre nova substância, que é reversível. Física. Acabamos de responder. Física. Número três. Física. Quatro. Um daqueles três fatores lá que influencia a velocidade da reação química. No caso aqui, quem cabe aqui é temperatura. Número quatro. Temperatura. Número cinco. Uma prova que ocorre uma reação química. Põe aí. Liberação de gás. Que é o comprimidinho lá na água, né? Liberação de... Gás. Qual que é a quatro? A quatro é temperatura. Número seis. Qual é o fator que interfere na transformação dos produtos, na rapidez? Velocidade. Número seis. Velocidade. E número sete. Substâncias que estão antes da setinha, na esquerda. É os reagentes. A senhora travou sua... A senhora travou sua... Vou repetir tudo, tá? O que é isso? Número um. Reação química. Número dois. Produtos. Número três. Física. Número quatro. Temperatura. Número cinco. Liberação de gás. Número seis. Velocidade. E número sete. Reagente. Exercício cinco. Do lado esquerdo está a situação. Do lado... No meio nós vamos responder se é química ou física. E do lado direito, por quê? Tá? Então, letra A. Ao colocar fermento na massa, minha massa cresce. Transformação química. Justificativa. Ao adicionar... Ao ser adicionado na massa, o fermento faz com que o pão cresça. Amar hitro. Espera aí, professor. Vou repetir. Ao ser adicionado na massa, o fermento faz com que o pão cresça devido a liberação de gás. Bom, repetindo. Ao ser adicionado na massa, o fermento faz com que o pão cresça devido a liberação de gás. É química, né, professora? Sim, química. Faz que o fermento... Faz com que o fermento faz com que o pão cresça devido a liberação de gás. Letra B. Letra B. Ao abrir uma garrafa de refri, faz aquele barulhinho, né? Liberação de gás. Isso é... Química. Física. Química. Física. Física. Ficativo. A abertura da garrafa faz com que... O gás do líquido escape. Bom. Repetindo. A abertura da garrafa faz com que o gás do líquido escape. Peraí, por aqui. Bom. Não! Exercício C. Agora nós vamos colocar um exemplo nosso, tá? Vocês querem químico ou física? Químico. No gabarito eu coloquei físico. Físico, 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 físico. Faz físico. Físico, 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 físico. Já responde aí no meio. Porque químico é mais complicado de se inscrever. Tá bom, gente. Já responde aí no meio. Físico. Agora do lado esquerdo. Põe aí uma situação. Transformação. Água. Água congelada. Água congelada. Água na forma dentro do congelador. Repetindo. Água. na forma dentro do congelador. Bom. Ainda bem que eu não te desenhei, professora, porque eu sou horrível. Justificativa agora. Põe aí. Ao colocar a água líquida no recipiente. Deixa eu só fechar aqui, Melissa. Isso aí eu repito tudo de novo, tá? Pra gente não se perder. Ao colocar a água líquida no recipiente. Vírgula. No congelador. Fica sólida. Ela fica sólida. Agora eu vou repetir tudinho, tá? Letra C. Água na forma no congelador. Transformação. Físico. Justificativo. Ao colocar a água líquida no recipiente. Vírgula. No congelador. Fica sólida. Ok? Página 48. Número 6. Número 6 é o seguinte. Eu tenho um portão enferrujado aí. Aí eu tenho a fórmula química, a equação química da reação, tá? O que é a ferrugem? É a reação do ferro com o oxigênio do ar, com a água, porque esse portão pega chuva, né? Ou você molha a calçada, molha. E aí esses três reagem. E vai resultar em quem? Que produto? Ferrugem. Tá? Então lá na primeira bolinha, quem são os reagentes? Ferro, vírgula, oxigênio, e água. Só repetindo, pessoal, todo mundo que tá antes da setinha do lado esquerdo é reagente. Todo mundo que tá depois da seta do lado direito é os produtos, tá? Então repetindo, reagentes, ferro, oxigênio, água. E os produtos? Ferrugem. Ferrugem. Pessoal, a número sete eu vou pular porque ela é parecida com a seis. Tem que montar a equação, tá? Responder por lá no gabarito. Professora, matemática e intranciência. Oito. Ô professora, qual é o reagente? Os reagentes são ferro, oxigênio e água. Produto, ferrugem. Entendeu esse sete? Oxigênio e água. Pula ela que tá lá no gabarito. Oito. O produto é ferrugem? Ferrugem. Oito. Algumas moedas, igual aí na imagem, se você guardar elas por algum tempo, ela fica meio parece cor de ferrugem, meio esverdeada. Parece mofada. Tá? Esse fenômeno se chama azinhável. Tá? Esse material é resultado da reação do cobre, que é o material da moeda, com o oxigênio do ar, com o gás carbônico, também presente no ar, e ele pode pegar um pouquinho de umidade, que é o vapor dado, que tem no ar. Travou. De acordo com essas informações, quais são os reagentes envolvidos nessa reação? então põe aí. Primeiro lugar, material da moeda, cobre. Círgula. Segundo. Calma aí, Prô. Oxigênio. Calma aí, Prô. Material da moeda. Repetindo, material da moeda, cobre. Calma aí. Próximo. Você trava bem no meio, daí sua fala fica muito rápida depois. É o seu celular, que é lento demais. Abre. É, eu tô no computador. Abre. Nada a ver, pra mim. Então, seu computador é muito lento. Vírgula. Oxigênio. Vírgula. gás carbônico e vapor d'água. Vapor d'água tá escrito no texto, tá? Como se escreve. Repetindo, cobre, vírgula, gás, oxigênio, perdão, vírgula, gás carbônico e vapor d'água. Ô Prô, deixa eu te falar. Pra mim, você tá falando que nem pessoalmente no vídeo. Beleza. Nove. Para garantir a qualidade do remédio, é necessário armazená-lo em condições adequadas, né? E usar dentro do prazo de validade. Se você não guardar de forma correta, pode acontecer. Um, a evaporação de um ou mais componentes do remédio. Dois. A formação de um composto químico indesejável, que acaba alterando o remédio. Pergunta-se, na situação um, é física ou química? Evaporação de um ou mais componente. Física. No caso, evaporação, né? Evaporou só, né? A substância. Física. Dois. A formação de compostos indesejáveis. Química. Química, né? Porque eu alterei o remédio. Então, repetindo. Um, física. Dois, química. Agora, vamos lá para a página cinquenta. Vamos dar uma aceleradinha aí, pessoal. Tem CA ainda, tá? Página cinquenta. Mesma coisa, ó. Número um. Cinco situações. Vamos ver quem é física, quem é química, tá? dissolver sal num copo d'água. Física. Química. Escurecimento de uma colher de prata. Química. Química. Cozimento de um alimento. Química. 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 Produção de gelo no congelador. Física. E formação de chuva. Física. Repetindo. Letra A, física. Letra B, química. Letra C, química. Letra D, física. Letra E, física. Número dois. Qual das alternativas abaixo é física? Ovo, química. Queimar um papel, química. Uma fruta, amadurecer, química. Leite azedo, química. Formação de orvalho. Orvalho são aquelas gotículas de água que se forma nas plantas depois de um dia muito frio. alternativa E. Eu acertei. Três. O inverso da dois. Agora, quem é química? Qual que é a dois mesmo? Hã? Qual que é a dois mesmo? E de escola. A dois, a três é igual a dois, só que agora pra gente marcar quem é química, tá? colocar água pra esquentar e virar vapor. Física. Abrir a garrafa do refri e liberar o gás. Física. É a D. Atrair uma agulha com ímã. Física. É a D. Dissolver açúcar num copo d'água. É a D, professor. É a D. Informação de ferrugem, química. X na D. Quatro. Qual das transformações abaixo não altera a composição? Ou seja, é física. Digestão dos alimentos, química. Combustão da gasolina, química. Queima de uma vela, química. Formação de ferrugem, química. Só sobra quem? Que é física. Letra A. Cinco. O derretimento de cubos de gelo num copo d'água é uma transformação física ou química? Tá na cara, né? Física. Vírgula. Pois. Pois fica sólido. Pois a água no estado sólido derrete e se transforma em água líquida e se transforma em água líquida sem alterar a sua composição. e se transforma em água líquida e se transforma em água líquida bom. Ó, número seis. Tem mais de uma resposta aqui, tá? Marque um X todos aqueles que sofrem uma reação química. A A é uma delas, professor. A é um X na A. Nossa, a letra C é física. A D. A D é D. E os demais é o quê? Todo mundo é química. Então, vai ser X em quem? X na A, X na B, na D e na I. Na D, e X na E. É todo mundo menos a letra C, né? É, porque como que a chuva vai, né? Professora, você pode repetir o finalzinho da cinco? Sem alterar. Resposta, física, vírgula. Pois a água no estado sólido derrete e se transforma em água líquida sem alterar a sua composição. A sete, pessoal, é igual a seis, tá? Tem mais de uma resposta. Transformação química é aquela que ocorre alteração na composição química do material, ou seja, irreversível. Marquem o X aí quem é transformação química. Letra A. É. Apodrecimento de carne. É. Fabricação de iogurte a partir do leite. É. Formação de água a partir do hidrogênio com o oxigênio. Reação, que é a fórmula da água. É. E eu tirar sal do mar, não é. Então, X na A, B, C e I. D. Oito. Semelhante a um. Vamos ver quem é físico e quem é químico, tá? Se eu tenho gelo, depois ficou água líquida. Física. Água líquida, H2O. É uma reação da união do hidrogênio com o oxigênio com o oxigênio. Química. Vinho. Lá na indústria, transforma ele em vinagre. Química. Química. Água líquida. Se eu ponho para esquentar, vira vapor. Física. Química. Barra de ferro, oxigênio e mais água, formou ferrugem. Química. Química. Resposta da sequência. Física. Química. Química. Física. Física. Química. E química. E química. Professor, já é nove horas. Pessoal, podemos fazer um combinado? Eu fiz com o oitavo ano e deu tudo certo. Pode ser? Eu vou postar lá no Google Sala de Aulas a aula de hoje, o vídeo, e o gabarito de tudo, das páginas que já fez, dessa página até o final, e mais tudinho até o final do CEA. Pode ser? Pode. Vocês têm que ter uma tarefa tarefa pra vocês, compromisso com vocês. Vocês vão pegar lá no Google Sala de Aula, pegar tudo o que eu postar lá e preencher a postila, tudo bem? Ok. Podemos marcar esse compromisso? Porque semana que vem a Kezia vai recolher isso aqui, tá? Ela vai mandar lá o recado pros pais de vocês pra levar o material. Então, eu vou postar, tá tudo bonitinho, já tá tudo pronto, eu já fiz, tá? Vou postar tudo lá. E os exercícios não são difíceis também. Se você pegou bem a aula de hoje, você vai responder de hoje fechado. Tudo bem? Combinado? Sim. Então tá, meus amores, um beijo. Um recreiozinho aí, boa aula aí, tá bom? Tchau, Pro. Tchau. 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 Tchau.